O pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro será feito pela internet e o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo. Vamos ao vivo até São Paulo conversar sobre esse assunto com Dimas Soldi. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. O ressarcimento com a diferença de valores será feito na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo em até dois dias úteis após a solicitação. Depois de ter barrado a redução dos valores do DPVAT, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás na decisão, liberando os valores mais baixos. No entanto, o pagamento com os valores mais altos já havia sido feito para alguns motoristas. Automóveis, por exemplo, pagam agora R$ 5,23, uma redução de 68% em relação ao ano anterior. Para motos, o valor reduziu 86% e caiu para R$ 12,30. A restituição poderá ser solicitada a partir do próximo dia 15 de janeiro, próxima quarta-feira, pelo site restituição, sem acento e cedilha, ponto DPVAT, seguro-dotrânsito.com.br. Tudo sem acento. É preciso informar CPF ou CNPJ, renovando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para restituição, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. Dimas, pelas suas informações.